Não deixe que o tempo passe à frente dos seus olhos Mesmo quando tudo parece se calar As verdades que existem estão dentro de você Não importa o que falem, eu nasci para cantar E solto o meu canto como flores que se abrem Como o sol que nos invade, como o vento que carrega Sou como as palavras de um poeta que viaja Nas asas da imaginação Eu sou um coração Uma voz que não se cala Um país que hoje acorda Mas que nunca se conforma com tanta Não deixe que o tempo passe à frente dos seus olhos Mesmo quando tudo parece se calar As verdades que existem estão dentro de você Não importa o que falem, eu nasci para cantar E solto o meu canto como flores que se abrem Como o sol que nos invade, como o vento que carrega Sou como as palavras de um poeta que viaja Nas asas da imaginação Eu sou um coração Uma voz que não se cala Um país que hoje acorda Mas que nunca se conforma com tanta Corrupção Eu sou um coração Uma voz que não se cala Um país que hoje acorda Mas que nunca se conforma com tanta Corrupção Uma voz que não se cala 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 Uma voz que não se cala